Onde você já se torna? O caminho na flora O caminho na flora Que não perde que pinga Que não perde que pinga Você foi a novagem desse amor Te acampar Você que destruiu a minha vida Você me machucou, meu coração E me deixou um peito sem a vida O amor não implora, o Deus me não chora O amor não implora, o Deus me não chora